Deixámos de sair, não abraçámos, não vimos, estivemos confinados. No novo ano, queremos visitar e voltar a circular. Agora que damos mais valor ao que nos faz falta, vamos conduzir ainda com mais segurança e dar prioridade à vida. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária deseja-lhe um ano novo seguro.